Então, nos dias de Samuel, o Senhor o levantou com essa carga principal, sem a menor sombra de dúvida, recuperar a palavra viva e revelada do Senhor. Irmãos, essa é uma imensa necessidade nos nossos dias. Essa palavra viva tem que ser recuperada. Nós não podemos nos contentar com aulas. Sabe que nós temos ouvido isso de modo mais comum nos nossos dias? Não sei como soa para você, para mim me soa muito mal. Numa reunião, por exemplo, de domingo de manhã, em alguns contextos é chamado Escola Dominical, chame como chamar. Então é dito assim, você ouviu a aula hoje? Você foi àquela aula hoje? Quando é dado um assunto da teologia, que seja, um ensino sistemático, Então quem vai dar essa aula? Quem vai dar outra aula? Irmão, nós não somos seminário. Nós não precisamos de aulas. Nem teológicas. Não, não precisamos. Nós precisamos da palavra viva e revelada do Senhor. Para que atinja os nossos corações. Amados irmãos Jonathan Edwards, esse fiel servo do Senhor era um pregador monótono. Talvez se ele viesse aqui hoje pregar em si, a coisa em si, por si mesma, todos iam cair no sono. Porque ele se colocava assim, uma estátua na frente das pessoas, preparava os seus sermãos de joelho na presença do Senhor e os escrevia, então trazia as suas páginas e começava a ler o que ele escreveu aos pés do Senhor. A coisa em si, como nós falamos, ia causar sono em qualquer um de nós. Mas irmão, quando ele fazia isso, algumas vezes, as pessoas se agarravam nas colunas dos lugares onde elas estavam reunidas. E elas diziam, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de nós. Durante aquele período grande despertamento evangélico, do século XVIII, será que nós não carecemos demais disso nos nossos dias, amados irmãos? É claro que carecemos. que o Senhor encontre de novo servos que se disponham para isso. Dizer, Senhor, não me interessa nada, não me interessa a minha profissão, não me interessa meus projetos, não me interessa nada. Quero responder de todo o coração, nessa vida tão limitada, tão pequena, se você já tem 50, irmão, se você já tem 60, irmão, quantos anos mais você vai viver? Ah, queridos irmãos, escutamos de homens de 55 anos, de 60 anos, dizendo assim, eu tenho só mais 15 anos aí, a perspectiva, só mais 20. Então sabe o que muitos fazem? Ah, me cansei dessa mulher, vou por uma mulher mais jovem. Ah, vou fazer as viagens que eu nunca fiz na minha vida, estou aposentado, agora vou viajar, conhecer o mundo. Só tem mais 15 anos, 20 anos. Irmãos, essa é a nossa geração cristã que nós vivemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a palavra de Deus seja recuperada nos nossos dias. Que a palavra de Deus seja recuperada nos nossos dias.